Oi! Seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Nesse vídeo eu vou falar das misturas com listras, principalmente que rolou nas passarelas. Então, cola em mim. Mas antes, amore, famosito, se inscreve no canal. Te amo! Pode parecer estranho combinar estampas preto e branco, mas essa ousadia fecha no hit de moda e o que parece improvável se pode se tornar lindo se você usar a minha criatividade. No desfile da PFW, da Sprint 2020, Balmain, Stella, MC Cartier e Valentino, nesta temporada em Paris, usaram muitas estampas em preto e branco, principalmente com listras e geométricas. E com bolas grandes, algumas marcas contam histórias na passarela, além de mostrar apenas roupas. Começando por Olivier Rostin, diretor criativo da Alman, para Sprint 2020, ele trouxe sua coleção, uma série que ele peça esse vestido. Na moda, no final da década de 90 e início dos anos 2000, com inspirações, basicamente, vindas das estrelas e poucos da época, destacar a feminidade com views, sexes e cool ao mesmo tempo. Entre full look, vibrantes e brilhos, os visuais black e white foram definitivamente a maioria das suas peças. Claro, todos carregavam uma brincadeira forte, texturas e outros mostraram como renovar as aparências e até como combinar itens casuais, como peças, paiteias, geométricas e mistras. A mistura de estampas também vale para as estampas coloridas. Há tempos, né, estudar estampas virou um alívio, né, para criar promoções interessantes e cheio de personalidade. Tudo é permitido, flores com poire, xadrez, com padronagens geométricas, animal print, com desenhos gráficos, uma das combinações mais certeiras, né. Mas hoje, hoje, nesse vídeo, vamos falar do mix de estampas preto e branco, que já são, né, média tendência e vieram, né, para ficar. A dobradinha black ou bright, né, já faz sucesso através dos anos e talvez por isso misturar as estampas com essas cores seja um dos destaques, né, da temporada. Além das opções variadas, né, de tecidos, twin, algodão, seda, tricô, algodão, as estampas são muitas, né. De xadrez, quadriculado, guá, geométrico, flor de reflores, né, animal print, étnico, arábisco, né, tweed, tom, tom e assim vai. Além de que as peças também podem ser qualquer uma, né, bolsa, sapatos e acessórios, né, casacos, saias, calças. Preto e branco são as duas cores que funcionam muito bem juntas, pois são um mundo clássico. Se você tem medo, né, de exagerar no mix de estampas, escolha estampas com essas duas, né, cores preto e branco, bem mais difícil, né, de você errar. Se você quiser usar mais um pouco, escolha a terceira peça, né, com uma cor bem vibrante, como um azul, né, cobalto, um amarelo ou rosa choque, para criar um contraste. Misturar estampas clássicas, aquelas atemporais, né, bolas, poás, né, xadrez, listras, são sempre uma aposta certeira. Mas, lógico, com uma pegadinha mais atualizada, né, nas modelagens de acessórios, já que, quando falamos em clássicos, nos remetemos ao vintage, né, às clássicas demais até. E que tal mexerar bolas com bolas e mais bolas? Esqueça, né, um pouco essa cobrança de parecer mais magra, como se fosse uma condição básica para uma mulher ser tudo isso ao mesmo tempo, né, agora, com sinueta alongada, com todas as imperfeições, né, disfarçadas. Então, experimente novas combinações, prove, né, novas possibilidades. Muitas vezes, é ser lúdica, né, brincar com conceitos, abusar deles nos looks. Isso vai fazer você ficar mais jovem e moderna. A proposta aqui é extrapolar, né, do uso das bolas, da blusa, no short, nos brincos, né, na pulseira, né, inclusive com bastante, né, gráfico, com esses detalhes que podem até passar, né, despercebidos de primeira. Mas, quem nos fazem abrir um sorriso quando alguém, né, percebe e saca, né, a brincadeira. Lixos com bolas, mamãozinho, né, bolas e listas são um encarnamento perfeito, não é verdade? Então, em dias, né, quentes, esse tipo de look se faz criativo, né, se destaca com a sua simplicidade, né, e pouca área coberta. As listas também ganham, né, muita força na mistura com estampas mais abstratas, né, geométricas. Quando chegada do inverno, né, normal que as cores das nossas roupas começam a ficar mais sobres, né, mas isso não quer dizer que o look deve perder a graça. Já sabemos que a combinação entre preto e branco, né, é um tiro certeiro, né, e deixa qualquer look mais elegante. Mas, e se além disso, né, a dupla ainda deixasse a produção mais divertida, né, então é só usar a criatividade. Combine com sapatos e acessórios neutros, né, e não tenha medo de arrasar, né, na escolha. A bota branca está super em alta e combina muito bem, né, justamente porque o duo de cores funciona muito bem. Eles servem, né, para um pouco os mais diferentes, né, estilos. Experimente combinar com jeans para um visual mais casual, com blazer e camisa para um look comportado, né, ou com uma jaqueta de couro para dar aquela, né, pegada mais rock, né. Para fazer uma produção com grandes chances de acerto, escolha apenas uma peça, né, estampada, e combine com outras mais sérias, né, pode ser uma calça, né, pode ser uma saia, blazer, colete, já que são da mesma cor, fazer um mix, né, com essas estampas fica muito mais fácil. Divirta-se, né, fazendo combinações de duas ou até três peças estampadas. Apenas só lembrar daquelas regrinhas, listras, verticais, alongam a silhueta, né, horizontais achatam a silhueta, e assim como as estampas grandes, né, em escalas aumentam a região em que são usadas, né. Então é só isso, mas, tudo mais, você pode extrapolar nas estampas e usar para as estampas. Então, ficando por aqui, se gostou do vídeo, dá aquele joinha, tá, amore, se inscreve, te amo, comeminha.